Fala aí Souza Arturo, beleza pessoal? Mais uma vez aqui com a Fiat Toro 2018 2.4 Tiger Shark Esse modelo aqui é o Roade. Pessoal, fazendo esse vídeo curto aqui, só pra falar sobre Aquele produto que eu coloquei no motor lá e o Tec lá, né? E é o seguinte O Militec faz mais ou menos um mês e meio que eu coloquei, né? Militec original, tudo, vocês viram o vídeo aí Só que é o seguinte, pessoal, depois de um mês e meio eu falei que ia fazer o vídeo pra falar se deu certo ou não É o seguinte, eu não percebi diferença nenhuma, 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 nenhuma Na embalagem lá eu tava vendo no manual, tava falando que eram até 30 dias pra você ver o efeito, né? Do Militec no motor, mas eu vou jogar real com vocês, eu não vi diferença nenhuma Então é assim, eu paguei 70 reais no frasquinho, né? Que nem vocês viram lá no vídeo que eu instalando no motor, né? Colocando lá no motor tudo e falei que ia fazer o teste e ia passar pra vocês Eu não troquei o filtro, o filtro é original, não é o filtro em flow não Porque eu já usei esse filtro em flow aí no meu Renegade também, Renegade Flex Fiquei com ele uns 90 dias lá, rapaz, não vi diferença nenhuma também Foi só dinheiro jogado fora, vou falar a verdade pra vocês Né? E agora eu quis fazer o teste nesse Militec, né? Então o meu carro já tava com 32 mil quilômetros quando eu comprei ele, né? 2.4 Aí eu fui e comprei o Militec no Mercado Livre, original, tudo, nota fiscal, tudo certinho Coloquei, né? Coloquei no carro Tô andando com ele aí mais ou menos um mês e meio Não vi diferença nenhuma, 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 nenhuma Eu não sei se precisa ficar mais tempo no carro, né? Não sei Eu não tive a sensibilidade, né? De perceber mudança no carro De potência Consumo de combustível pior ainda Não vi diferença nenhuma no consumo do combustível Não vi diferença nenhuma Continua o mesmo consumo Vou até pegar aqui o consumo Tá fazendo 6.4 aqui Eu peguei um pouquinho de estrada ontem, né? E tô andando o dia inteiro hoje na cidade Já tá chegando a noite Aqui é por volta de umas 5 horas da tarde agora Então andei hoje o dia inteiro na cidade Então tá 6.4 Mas não vi mudança nenhuma significativa não, pessoal Sabe? Eu não tenho parâmetros técnicos pra falar pra vocês De colocar o carro em aparelho Isso e aquilo não Eu vou igual o povão Eu vou no povão Eu vou lá, compro o produto Que nem eu comprei O Militec original Coloquei no motor Esperei o tempo aí Que tá falando o manual lá Pelo menos 30 dias, né? Pra perceber a diferença E não percebi diferença nenhuma, não Então eu falei Bom, vou fazer o vídeo E falar pro pessoal, né? Vocês que estão interessados aí Em colocar o Militec aí No meu caso É... Não teve resultado Não teve resultado Sabe? Eu também não vou pegar o carro E levar numa oficina E pagar pra passar no dinamômetro Esses negócios tudo aí Pra ver informação técnica no computador Eu não vou fazer isso, né? Eu vou fazer o teste aí padrão Coloquei o Militec Esperei aí mais de 30 dias Tô um mês e meio andando com o carro Não vi diferença nenhuma Nenhuma, nenhuma, nenhuma Então era isso aí que eu queria passar pra vocês No meu caso Esse óleo aí Redutor de atritos No meu caso Não vi diferença Né? O que eu vou falar pra vocês É que eu não vi diferença no meu carro Coloquei direitinho Do jeito que mandaram Testei Não mudei o combustível Continuei com o mesmo combustível Porque eu sou de São Paulo E aqui o álcool é bem barato, né? Tá menos de 3 reais o álcool Então eu só uso o álcool Não uso gasolina Desde que eu peguei o carro Eu só uso O álcool, né? Já pra... Pra não ter diferença, né? Durante o teste Então um mês e meio Aí deu Deu um mês e mais umas duas semanas Que eu tô utilizando Então eu não vi diferença nenhuma Então assim Vocês que estão Ah, que negócio esquisito Aqui, meu Desculpa aí, pessoal Aqui teve um negócio esquisito Que aconteceu aqui Na rua que eu parei Aí eu fiquei dando observada aqui Então é isso aí Que eu tô falando pra vocês Em relação ao consumo Não mudou nada Eu vou até descer um brilho aqui Um pouquinho pra vocês verem Consumo continua a mesma coisa Tá marcando aqui, ó Vamos ver se dá pra focar Aí, ó 6.4 Ó, agora deu pra focar, né? 6.4 Então é assim, pessoal É... Comigo não funcionou Tá? Vocês aí do canal Aí que são inscritos aí Se vocês tiverem mais informação técnica Sobre esse Militec Que possa nos ajudar aí Mas o meu O meu teste leigo Assim que eu falo Coloquei no carro Andei um mês e pouco aí Vamos ver como é que ficou No meu caso Não funcionou não Tá, pessoal? Não vi diferença nenhuma Não tive essa sensibilidade De ver se o carro mudou ou não Né? Na verdade A única mudança Que eu vi nesse carro aqui Foi quando eu aprendi A utilizar a tecla Sport Pelo amor de Deus O carro O carro Essa 2.4 Já é top Motor de 189 cavalos É forte No álcool ele puxa E depois que eu aprendi A usar o botão Sport Meu O carro virou um capeta Viu? O carro virou top mesmo Esse botão Sport Na 2.4 faz diferença Porque no meu Renegade lá Eu tenho o Renegade Flex 1.8 Quando você liga o Sport Você sente que ele muda um pouquinho Né? Mas aqui A mudança foi tremenda Foi muito grande Na 2.4 A diferença Ela já era show Depois que eu aprendi A usar essa tecla Sport Aqui Aí virou Virou o capeta Como eu costumo dizer Você Trisca no pedal Não tem delay nenhum O carro puxa Você vai até pra trás O corpo vai pra trás De tanto que ele puxa O negócio ficou top Mas voltando ao assunto Lá do Militech Pessoal Comigo não funcionou Beleza? Eu queria passar Essas informações Aí pra você Sobre o Militech Na Toro 2.4 Não deu certo No meu caso Não funcionou Né? Se você tiver aí Como eu disse Alguma informação técnica Sobre o Militech Deixa nos comentários Beleza pessoal? Você que chegou agora Se inscreva no canal Aí você que é fã De Renegade Fiat Toro Família FCA Aí a gente sempre Tá comentando Sobre os carros E você que já é inscrito Obrigado mais uma vez Pra assistir nossos vídeos Aí Não esqueça de dar o joinha Aí Dar o like Pra fortalecer o canal Pessoal Beleza? Adeus Arturos!